O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na primeira mesa agora. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. Segurança de cara feia. Toda segurança é chata, já perceberam? Carlão, grande Carlão. Dom Cordioli, 96 primaveras. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa. O que eu estou dizendo é a possibilidade de morrer na segunda mesa.